Vocês me pediram para fazer depoimento sobre a cidade dos meninos. Eu estive aí nos meados dos anos 80 e 90. Foi uma experiência única na minha vida, pois nunca fui tão testada na fé em Deus e na providência divina. Logo que cheguei, encontrei realmente uma situação precaríssima. Apesar do esforço das irmãs que aí lutavam, mas como fazer alguma coisa se está faltando a parte financeira e a parte humana. Foi aí que me animei bastante, fui fazendo projetos. Sentei, fiz todo um projeto, programações, para ver o que eu poderia melhorar naquela cidade dos meninos. Porque eu pensava assim, tirar os meninos da rua, dos maus tratos, para trazê-los aqui. Encontrar um ambiente tão defasado, eu creio que não seria possível. Foi aí então que com a frase da nossa fundadora, Emelie de Villeneuve, ela dizia assim, pouco importa que eu esteja aqui ou ali, que faça isto ou aquilo, que viva ou mora, contanto que a vontade de Deus se cumpra em mim. Então, era com essa frase que me animava, porque eu fui colocada aí para fazer alguma coisa na obra. Assumi logo em seguida a direção da Escola Estadual São Tarcísio, em petição de miséria, em toda a cidade dos meninos. Aos poucos, eu fui olhando o que era prioritário naquela época. Primeira coisa, nós fizemos toda a reforma da Escola Estadual São Tarcísio, para trazer aos meninos um ambiente mais agradável na escola. Eram 130 meninos, e às vezes chegava a 150. O meu coração era muito grande, e eu gostava de acolher todos eles, mas eu sentia feliz quando eles estavam felizes. Então, realmente, eu tenho muito que agradecer a Deus, porque tudo aquilo que a gente fez, foi por amor a Deus e ao próximo. E como dizia a nossa fundadora, as irmãs devem estar aonde a avó dos pobres chamam. E aí eu era chamada. E com um grupo de irmãs muito, muito, muito eficientes, que comungavam comigo esta obra, arregaçávamos as mangas e cada uma no seu espaço fazia seu trabalho para melhorar. E fomos derrubando para o chão aquilo que era velho, construindo, reformando tudo aquilo que era preciso. Mas isso foi possível graças, primeiro, a Deus, a congregação, e depois a população de baladares, que nunca deixou de se preocupar com a nossa obra. Todo o tempo eu estava na televisão pedindo, suplicando, para que as pessoas nos dessem aquilo que os meninos precisavam. Até uma pessoa me disse assim um dia, quando a irmã Glória aparece na televisão, eu pergunto, o que será que a irmã Glória está pedindo hoje? Então, eu não tinha vergonha, porque eu sabia que o povo baladarense estava sempre de portas abertas para nos ajudar. E fui correndo atrás de verbas, verbas do país, verbas do estrangeiro, e com isso nós conseguimos trazer para as cidades meninas um rosto novo. A nossa maior alegria era... Irmã Marinaldo José da Silva, conheço as Irmãs da Imaculada Conceição de Castres, também conhecida como Irmãs da Azuis, desde 1976. Tenho muita gratidão por elas, e a elas também devo despertar da minha vocação religiosa. Foi ouvindo o canto dos salmos, muitas vezes nas suas orações diárias, que Deus despertou em mim o desejo de consagrar-me a Ele a serviço dos mais pobres e necessitados, como elas faziam. Neste mesmo lugar, continuei a minha educação formal, junto com as crianças e adolescentes atendidas por ela. Acredito que essa obra é muito cara ao coração de Deus e de Santa Emilia, por atender os menores tão amados por Ele, durante o decorrer de quase 60 anos de amor e dedicação. Muito obrigada por tudo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti A CIDADE NO BRASIL